Contos a Fogueira apresenta a Procura por Resposta de Fábio Cardoso O Luar tocou as anotações de Juan, quando por fim algo começou a fazer sentido, aquilo mudaria os rumos da investigação Estranhos desaparecimentos ocorreram pela cidade, até onde se sabe, oito moças entre 16 e 18 anos começaram a sumir ao longo da última semana Entre elas estava Ana Luísa, sua irmã Ele começou a notar toda a linha de raciocínio, aquilo não deveria ser revelado sem provas conclusivas Mas seus olhos inchados e junto do longo bocejo o impediram de continuar a escrever Uma inquietação tomou conta de seus sonhos, seu corpo parecia arder entre grunidos guturais Uma multidão estava ao seu redor, uns horrorizados, outros com um olhar de escárnio, seus rostos estavam embaçados Ele acordou, ainda perturbado com o pesadelo, a claridade o fazia tapar os olhos Sua esposa sorriu e lhe disse Acorda, Derminoco, eu estou até na missa hoje Por que não me acordou, mulher? Tentei, juro, mas você não acordava por nada Disse sua amada, dando de ombros Tenho que entrevistar algumas pessoas, é, sobre o caso Oh, homem de Deus, os guardas estão investigando isso, não estão? Chamaram até aquele perito da capital? Dulce, meu amor, eles estão deixando alguma coisa escapar Ou talvez não queiram que isso venha a público, tenho certeza Faça o que quiser, mas pelo menos almoce antes de ir Após a refeição, Juan se vestiu às pressas e correu para o posto da guarda Para que pudesse conversar com o tal investigador vindo da metrópole Um homem franzino bem trajado de bigode grosso o atendeu Boa tarde, senhor, queria falar comigo Falou o novo responsável pelos casos Sim, tenho algumas suspeitas e creio que pode ajudar na investigação Hum, deveras interessante, é, Juan, não é? Ah, o irmão da Ana Luísa? Sim, minha irmã também está na lista das jovens desaparecidas Bom, você está emocionalmente envolvido com o caso Posso tentar analisar suas anotações, mas eu não te prometo nada Inspetor Marco, é impreterível que você localize os membros desse culto infiltrado no santo ofício e haverá mais vítimas Juan disse esmurrando a mesa Posso te prender por desacato, sabia disso, não é? Por favor, se retire Falou um investigador se levantando da mesa Certo, creio que devo ir embora então Peço que veja com atenção cada evidência Senhor Juan, você está culpando a santíssima ordem de ter um culto pagão infiltrado Entende como isso é uma loucura? Olha, tenha uma boa tarde Custando a cabeça, ele saiu e voltou para casa Quando chegou, beijou sua esposa e se trancou novamente no quarto Naquela mesma noite O diácono, preocupado por não ter visto na missa, o visitou para verificar se estava doente ou algo do tipo A conversa se estendeu um pouco mais do que o esperado Após várias xícaras de chá, o visitante se despede O cansaço venceu Mais do que na noite passada Então deixou de lado as outras pesquisas Sobre a tal seita que pode estar envolvida no sequestro Antes de dormir, deu uma bela olhada no luar Antes de adormecer Seus sonhos voltaram a incomodá-lo durante a noite Dessa vez, ele acordou com um gosto ferroso na boca e suas vestes tingidas de escarlate Sem entender, tentou acordar a sua esposa Um calafrio súbito lhe gelou a alma Ela estava toda arranhada como se um animal feroz tivesse atacado Ele olha para suas mãos igualmente rubras Ele não tinha um ferimento qualquer, muito diferente de sua esposa fria na cama Seus urros foram ouvidos pela vizinhança Tudo o que ele podia fazer agora Era chorar em posição fetal ao lado do cadáver A porta da sala quase veio abaixo Quando um de seus vizinhos arrombou a porta Uã! Dulce! Vocês estão! A mão congelou ao ver aquela cena Como você pôde? Você quem fez isso? Disse apontando ao corpo da jovem e colocando a mão à boca Em pouco tempo, a vizinhança toda estava na casa Os rumores começaram a se espalhar Os sacerdotes e os guardas já se apressam a ir ao local para dispersar a multidão Este homem está com a besta no corpo? Temos que levá-lo à igreja? Falou o clérigo apontando para o condenado Os guardas pegaram o homem em prantos no canto Ele não ofereceu nenhuma resistência Na verdade, seus olhos não acreditavam no que acabou de acontecer Naquela tarde, acorrentado por guilhões de prata Começou o interrogatório Senhor Juan Peixoto Hoje pela manhã, o padre Miguel Lhe viu ao lado de sua mulher morta Toda arranhada por uma fera Isso é correto? Disse o reverendo Ezequiel Sim, mas eu não sei o que houve Disse o réu com a voz trêmula Diga-nos a verdade Mas, meus senhores É verdade Falou o homem aflito Vamos, confesse Você tem o sangue da besta Disse seu acusador com severidade Não, eu Eu não sou uma besta O reverendo fez um sinal a um carrasco E o puxou ao interrogatório pelas correntes Até um funesto aposento Horas de grito, desespero e choro O homem ensanguentado e cheio de hematomas É posto novamente em frente ao inquisitor É verdade? Não havia ninguém além de ti e tua consorte E a mesma amanheceu morta pelas garras da besta que és tu? Não, eu Ezequiel passa seu olhar à procura do algoz daquele condenado Quero dizer Sim, não deve haver outra explicação Falou Juan, tossindo o sangue no chão Então, com muito pesar pelos poderes investidos a mim Pelo santo ofício Eu o condeno por bruxaria e heresia Pois tu Pactuaste com a besta tomando sua forma ao luar O carrasco então o arrastou até uma cela Porque suas pernas estavam debilitadas para andar E amanhã seria sua última caminhada No dia seguinte, com Cleões no poço Ao entardecer, ele marchava devagar Com um olhar vazio à fogueira Amor de suado, que é o inferno Vaiaram as pessoas ao redor em uníssono A respiração começava a ficar cada vez mais pesada Por conta da fumaça A ardência das chamas lhe lembrava vagamente Dos sonhos que teve naquelas últimas semanas Os gritos do homem ecoavam por toda a praça A dor aguda se misturava à tosse Quanto mais ele tentava puxar o ar Em uma luta involuntária para sobreviver Ele sentiu a fumaça invadindo seus pulmões Até que perdeu sua consciência O diácono que o visitara na noite anterior Começa a voltar para casa No caminho, põe as mãos no bolso E retira um pequeno saco de moedas Pegou os arquivos? Surrou ao homem encapuzado Hesitando em entregar as moedas Claro que sim Já estão em seu aposento, senhor Falou o homem tirando o capuz E não terá acabado assim Comentou o sacerdote Mas ele estava perto demais, não é? O membro do clero Assentiu com a cabeça E entregou o saco com o valor acordado pelo serviço Falei que a ideia de fingir ser um lobisomem seria incrível? Disse o mercenário Segurando uma arma de garra com seu braço franzino Mexendo em seu bigode grosso Foi um pouco exagerado De certo modo funcionou Nossa ordem está salva agora então, mestre Incrimine o homem morto E dê um fim ao caso Música 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 Esse conto foi narrado pelo próprio autor Com a edição de áudio de Gabriel Cardoso Nesse conto existe uma cita infiltrada no santo ofício E quando o Juan chegou muito perto de descobrir Ele acabou sendo incriminado Espero que tenham curtido a história Obrigado por nos seguir E vejo vocês numa próxima história E vejo vocês